João capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura do paralítico no tanque de Bethesda é uma história que nos fala sobre a compaixão de Deus por aqueles que estão sofrendo, esperando há muito tempo por um milagre. Bethesda significa casa de misericórdia e aquele lugar era a única esperança para aquele homem doente. Assim como em Bethesda, o mundo está repleto de pessoas que buscam a cura de enfermidades físicas e espirituais. O que nos chama a atenção nessa passagem, entre tantas outras coisas, é a perseverança daquele homem. O texto diz que ele estava sofrendo há 38 anos, mas não desistiu do seu milagre. O problema era que somente os primeiros que entrassem no tanque, quando as águas fossem agitadas, receberiam um milagre. E por causa das suas limitações, o paralítico sempre ficava para trás. Talvez você já tenha se sentido assim. Tantas pessoas foram abençoadas, muitos receberam milagres de restauração, de cura, de transformação em seus casamentos. Ou muitas pessoas que estudaram junto com você estão hoje bem empregadas e você continua esperando o agir de Deus em sua vida, sem que nada aconteça. As portas de emprego não se abrem, a doença não sara e os conflitos conjugais continuam acontecendo na sua casa. E você então olha para as suas limitações, para a sua falta de recursos e não tem mais esperança de que algo novo aconteça. Essa palavra chegou até os seus ouvidos, para que você não desista do seu milagre. Mesmo que esteja aguardando há muitos anos, o Senhor manda dizer que sabe das suas lutas e do seu sofrimento. Haverá um tempo favorável na sua vida. Talvez você esteja dizendo como aquele homem, eu não tenho ninguém que me ajude a conquistar meu milagre. Mas Jesus estava ali, mostrando que Ele não estava só. Mesmo que você esteja se sentindo sozinho e abandonado, saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele está ao seu lado e no tempo certo vai agir a seu favor. Assim como aquele homem, não desista de conquistar seus sonhos. Não desista da sua família, não desista de servir a Deus e não desista da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, contemple todas essas pessoas que estão sofrendo, esperando que um milagre aconteça em sua vida. Sabemos que nada é impossível para o Senhor. age no sobrenatural e move as águas, para que aqueles que têm esperado no Senhor recebam o alívio, a cura e a provisão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Inscreva-se no canal Minuto com Deus. E conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Amém.